E aqui no Shopping dos Luscos você fala direto com o dono, que é ele aqui, o Sidney. Ele faz os negócios que são melhores ainda do que estão na promoção. Variedade em lustres é o que não falta. Eles têm uma promoção ótima aqui de ventiladores de teto. Aliás, são mais de 30 modelos, todos eles com garantia de 2 anos, com ou sem controle remoto. Exatamente. São ventiladores da Home, realmente com uns preços bem especiais. Eu só vi ele falar direto com o Sidney, que é o dono. Vem cá, passar exemplo de preço pra você deste spot aqui. Olha, é um spot com uma lâmpada, aqui com vidro jateado, ele é em mogno. É mogno com vidro jateado. Este é quanto? R$ 27,00. R$ 27,00. Até num preço baixinho assim, você facilita em até quatro vezes? Quatro pagamentos. Se você preferir, 10% de desconto em qualquer produto da loja, é isso? Exatamente. Na compra à vista. Na compra à vista. Aí você vem, fala com o dono e... Tem um chequinho também ali. É, fala com o dono que ele estica um chequinho, enfim. Tem bastante variedade de lustres, de luminárias aqui pra você. Tem clássicas, tem modernas também. E tem uma aqui que eu já separei pra você com um preço bem especial. É esta aqui, ó. Que é a luminária circular. Com duas lâmpadas. Duas lâmpadas. Reator eletrônico. Preço. R$ 69,00. R$ 69,00. Quanto pagamento? Ou 10% de desconto à vista. A vista. Isso aqui também, olha, eu achei bastante interessante. Tem tanto na cor preta como branca. E olha, ele tem... É articulado. É articulado. Tem o dimer aqui pra você controlar a intensidade de luz. Esse aqui vocês estão fazendo por quanto, a coluna? R$ 79,00. R$ 79,00. Com a lâmpada junto já. Com a lâmpada, tudo direitinho. E tem mais opção aqui pra você. Neste plafom aqui, ó. O plafom Murano. Este aqui, ó. Tem vários desenhos pra você escolher. Todo trabalhado, com detalhe dourado aqui. Vários tamanhos. Esse qual o preço? R$ 69,00. R$ 69,00. Promoção a semana inteira, de segunda a sexta, das 8h às 9h. Sábado, das 8h às 5h. Domingo, das 10h até às 5h da tarde. Rua da Consolação, 1970, com estacionamento. E o telefone aqui, 258-8962. Aqui você fala direto com o Sidney, que é o dono. E daqui a pouco a gente volta com mais novidade pra você. Venha!